Música Bem vindos ao Papo de Sorte, eu sou o Fred E eu sou o Xande, e antes de apresentar o nosso convidado Deixe seu like, compartilha e se inscreve no nosso canal É isso ai Xande, hoje o nosso convidado é o Paulo Cesar Long Ele que é professor, mestre em ciência política E atualmente está à frente da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto Aqui na cidade de Presidente Getúlio Boa noite Paulo Cesar Boa noite Fred, boa noite Xande, obrigado pelo convite Antes de mais nada, depois de algumas tentativas frustradas Estamos aí, conseguimos fechar essa agenda para bater esse papo Estou muito feliz aqui, agradeço a oportunidade de trocar essa ideia com vocês Antes de mais nada, também dar os parabéns para vocês pela iniciativa Achei muito da hora, parabéns mesmo E galera, mete o dedo no like que é sucesso Obrigado também por ter cedido o teu tempo com a gente E o pessoal quer saber, quem é o Paulo Cesar? Então cara, Paulo Cesar no documento, PC para os amigos Paulinho para minha mãe, um beijo mãe Mas cara, sou uma pessoa comum aí, apaixonado pela educação Professor de... como profissão e como paixão também, né cara Sou natural de Rio do Sul, moro aqui em Presidente Getúlio há mais de 10 anos já Parei de paraquedas aqui em Presidente Getúlio Cara, e é aqui que eu pretendo ficar o resto da minha vida assim Finquei raízes aqui no município aqui, nessa cidade maravilhosa aqui Como eu nunca fiz em lugar nenhum, né cara Morei em vários lugares já do estado e tal Da nossa região aí também E antes de vir para cá, morava em Balneário Camboriú, cara Que a galera considera aí um lugar assim paradisíaco, né A galera vai passar férias e tal Mas aqui me encanta muito mais assim pelas pessoas, né cara Pela natureza e tal Então pretendo ficar aqui muito tempo, né cara E cara, o que dizer Eu sou... vou falar um pouquinho da minha trajetória talvez Então para a galera até que não conhece também, né cara Saí da escola, estudei em Rio do Sul e tal Cidade que também sou apaixonado, sou natural de lá Aí saí da escola, fui... Eu tinha um professor que eu amava, cara Amo ele ainda, é meu amigo hoje e tal E um dia numa aula de ensino médio ele falou para mim Cara, tu tem todo jeito de economista E isso, porra, teve um impacto em mim assim Fui fazer ciências econômicas Fiz ciências econômicas e desenvolvimento regional e tal Cara, vim para Presidente Getúlio Para abrir uma empresa, para trabalhar com essa empresa Ainda existe, é uma baita empresa e tal Funciona, deu tudo certo assim e tal Mas em algum momento ali, cara A educação meio que me pescou Não estava satisfeito com aquela... Com a minha atividade profissional e tal E a educação que me escolheu, na verdade, né cara Então, fui... comecei a dar aulas e tal Assim meio temporariamente Um negócio mais provisório Me encantei, cara, me apaixonei Depois daquilo fui fazer faculdade de história Me interessei por... Dentro da educação, me interessei pela política e tal Então, depois fui estudar um pouco sobre o assunto também, né cara E me tornei professor e tal Daí fui... como você falou na abertura ali Fui estudar ciência política E depois da ciência política Me envolvi um pouco mais, assim, com a atividade política em si, né cara Hoje sou secretário de educação aqui do município Hoje estou terminando também a faculdade de sociologia Que é uma área que eu sou apaixonado Assim, uma faculdade que eu tinha iniciado Mas não tinha conseguido concluir Por causa do meu trabalho Por causa do meu mestrado também E, cara, eu acho que a minha trajetória acadêmica Resume um pouquinho do que eu sou, né cara Sou apaixonado pelo conhecimento, né cara Sou um eterno estudante, né Sempre serei, né cara Quando eu terminar essa faculdade Vou fazer qualquer coisa da minha vida Que envolva estudo, né cara Vou estudar música, vou estudar qualquer coisa Mas vou estudar, né Sim Então, antes de mais nada, sou um estudante Eu acho que essa é, talvez, a melhor resposta É a base, né Sou um eterno estudante, né cara Sim E apaixonado pela educação, cara Apaixonado pelas pessoas, né cara Eu acho que isso que me levou à política também, né E, cara, tento fazer o melhor que eu posso E, como dizia o meu falecido pai Eu acho que a nossa missão aí é transformar o mundo E deixar o mundo um lugar melhor Depois da nossa passagem, né Sim Então, acho que isso é um pouquinho do que eu sou, né cara Um apaixonado pela educação Pelo estudo Pelo conhecimento E alguém que tenta fazer o melhor que pode Para transformar o lugar onde a gente vive Num lugar melhor do que era antes da gente chegar aqui, né Então Pô, foi meio profundo Desculpa, né Mas eu acho que é isso Resume um pouquinho, assim Do que eu sinto, né cara E do que me trouxe até aqui, né Sim E além da educação e tudo isso Tu também tens um lado da música ali, né Que também é bem forte Cara, então Eu acho que a música, na verdade Que foi um dos elementos, assim Que me puxaram para a educação Isso tudo está um pouco ligado, né cara Mas sou apaixonado pela arte, né cara Pela música, né Já me considerei um roqueiro Hoje não sei mais, né Mas sou apaixonado pela música Pela cultura Pela arte, né cara Eu acho que A forma de expressão mais sublime do ser humano É a arte, né cara Como já dizia o Nietzsche, né A vida seria um erro sem a música, né Eu acho que o que dá sentido A nossa existência aí Em grande parte é a arte, cara Que é a forma de expressão, assim Mais natural Mais espontânea do ser humano, né E quem é apaixonado pelas pessoas É apaixonado pela cultura Pela arte, pela música também Cara, sou um músico frustrado, né Sou um músico frustrado, cara Porque eu queria ser músico, né Sim E encontrei prazer e motivação Em outras áreas aí de atuação, né Talvez um dia quando eu me aposentar Talvez eu me dedique exclusivamente à música, né Se eu conseguir um dia me aposentar Mas sou apaixonado pela música, né cara Sou um péssimo guitarrista Mas sou apaixonado pela guitarra Péssimo, sim E conta um pouquinho pra gente Assim, não precisa O que é O que é a ciência política? Cara, então Isso é uma pergunta muito legal, cara Porque, na verdade Muitas pessoas não sabem o que é isso Ou têm dúvidas Ou até confundem com outras coisas Quando a gente fala de ciência política Normalmente As pessoas confundem até com marketing político, né Então tu estuda como Fazer uma campanha eleitoral bem sucedida E não é isso, na verdade, né A ciência, cara A ciência é um método de conhecimento, né Que não é capaz de explicar Tudo na vida das pessoas Ou da nossa sociedade Mas é uma linguagem Pela qual a humanidade conseguiu compreender muitas coisas, né Então a ciência política é o que? É uma forma de analisar o fenômeno da política Sobre Através do método científico, né O método científico Como a gente conhece hoje É um método de investigação De busca pelo conhecimento Que tem alguma Assim, eu vou generalizar um pouquinho Simplificar um pouquinho Pra ficar compreensível Mas basicamente, né Parte de uma inquietação De uma dúvida Que você tem sobre qualquer fenômeno Através dessa dúvida Você vai formular hipóteses temporárias Hipóteses, né Que são explicações temporárias Sobre esse fenômeno Você se propõe a testar essas hipóteses E depois analisa os resultados Então é um passo a passo Assim, bem simples do que é a ciência Isso vale pra ciências biológicas Ciências naturais Ou pra ciências humanas Por exemplo, também, né Sim Então é aplicar basicamente O método científico Sobre o fenômeno da política Em qualquer esfera Da atuação política, né Então, por exemplo Na antiguidade as pessoas tinham dúvidas Que hoje pra nós São mais triviais Assim, né Respostas que a gente tem Mais solidificadas, né É a terra que gira ao redor do sol É o sol que gira ao redor da terra Então, através de observação Através de experimentação A gente foi encontrando respostas E basicamente é aplicar Essas dúvidas Essas inquietações Sobre a política também, né Então você tem várias áreas De atuação da ciência política Por exemplo Questões eleitorais Questões mais orgânicas Como a democracia A representação e tal Então se Qualquer dúvida que as pessoas Tenham em relação a isso É possível que a gente Possa experimentar Testar Se questionar, né Nos questionar Experimentar e obter Respostas aí Sobre o fenômeno da política Né Sim Desde a antiguidade, né Cara, desde os gregos A gente sabe que O homem é um animal político A gente vive em sociedade Então as nossas decisões As nossas atitudes Elas são políticas Portanto nós também Somos políticos, né Independente do nosso Engajamento Por uma causa Por um partido Por alguma situação O que a gente faz Tem impacto na vida Em sociedade Então tem impacto Sobre a polis A cidade, né Como os gregos chamavam A polis Então o que a gente Está fazendo aqui É política O que vocês fazem aqui Semanalmente é política Porque impacta na vida Em sociedade Na vida comunitária Sim Então o que a ciência política Faz é tentar estudar Isso aí através Do método científico Hoje a gente tem uma Eu pelo menos Tive uma formação Que foi muito baseada Na ideia de neutralidade Da política Então o cientista político Ele deixa de lado As suas preferências Políticas Os seus ideais E tenta analisar Com a maior neutralidade Possível O fenômeno da política Sem contaminar O resultado ali Da sua pesquisa Do seu estudo Com as suas preferências Então é preciso separar O neutro Claro, tem gente que Na universidade Tem gente que acha Que não tem isso também, né Sim A universidade é um espaço aberto É universal Por isso é esse nome, né Então tem gente Que pensa de todos os jeitos Mas eu acho que Você colocar o viés Ali das suas preferências Contamina a pesquisa Então eu sou dessa escola Que a gente tem que analisar O fenômeno independente Da nossa preferência Porque a gente pode estar Errado também Então basicamente é isso Eu consegui compreender Muita coisa E consegui aprender muito Do fenômeno da política Que sempre me interessou Desde criança Através dessa investigação científica Assim, né Então a ciência política É isso, cara É você tentar entender Assim como, por exemplo O cientista lá da área médica Tenta entender Tenta buscar a cura pela AIDS O cientista político É aquela pessoa Que vai tentar Aprimorar O sistema político Pra Através do seu estudo Através da sua pesquisa, né Apontar respostas Para as dúvidas das pessoas Apontar caminhos Para melhorar o sistema político Através do método científico Através da ciência, né Não é opinião Não é posição pessoal Mas é o resultado Daquela investigação Daquele processo Daquilo que você se propôs A pesquisar Então, cara É fascinante Assim, pra mim Eu sou, porra Como eu falei Apaixonado Cara, quando eu era criança Eu preferia assistir O horário eleitoral Do que desenho Assim Então eu lembro Cara, que eu ficava fascinado De ver os candidatos Falando a proposta Isso, aquilo e tal Assim, eu dava risada Porque tem gente Que é engraçada também, né E eu acho que isso explica Um pouquinho De porque que eu fui tomando Essas Ou a vida foi me puxando Para esse lado Para esse caminho, né E, cara Para mim Para mim é muito natural E é muito Prazeroso Assim, falar disso Estudar isso, né Então, foi um pouquinho Do que a minha trajetória Foi me levando Para esse lado E na época Tu assistia Tinha algum Que tu admirava mais Na época Ah, cara Pô, deixa eu pensar Eu sei que de criança Tinha um cara Que eu tinha um pouco De medo dele Mas era o Enéas O Enéas O Enéas, cara O Enéas O cara Eu li hoje Que é um cara Muito inteligente, né Ele estava Ele estava Hoje o que ele falava Há o quê? 20 anos atrás Tem muito a ver O hoje, né Cara, o Enéas É um personagem Assim que chamava atenção Porque ele era uma persona Uma figura Caricata, assim, né O jeito de falar A barba A expressão e tal, né Mas foi um cara importante, né Cara, chegou a Se não me falha a memória Se não me engano Chegou a estar em terceiro Até lugar No resultado da eleição presidencial E tal E Ele, de certa forma Plantou uma semente Para muita coisa No que acontece hoje Isso aí Tu tens razão, né Até Mais recentemente A gente vê muita Eu vejo muita associação Entre algumas propostas dele lá De 20 anos atrás Com algumas coisas Que hoje, assim, são Na política nacional São debatidas Então foi um cara relevante Nem de preferência Foi um cara relevante Na política, né E chamou a atenção Para algumas pautas Ali interessantes, né Cara Eu lembro muito É que, cara A gente tinha Recebia na TV E tal Muito da campanha eleitoral De São Paulo, né E daí tem uns figurinhas Paulo Maluf Orestes Quertz E tal Eu tinha aquela turma Mário Covas, né Que eu sou velho, né Então eu sou de uma De uma época ali Que a galera Que talvez mais nova Que vai assistir aqui Não vai lembrar Mas são os personagens ali Que marcaram uma época, assim E depois, cara Que eu fui Que eu fui me aprofundar Um pouquinho, assim Que eu fui estudar Um pouco mais Eu consegui compreender Muito do que eles falavam Naquela época lá Sim Tanto pessoas de um lado Tanto de outro, assim E, cara Eu acho que a democracia Ao final das contas, né Que é o regime Que a gente vive É o regime Que eu defendo Eu acho que Não só Essa Esse confronto De ideias Essas ideias opostas Ali que se apresentam E tal Não só são interessantes Como são necessárias Né Porque A democracia, cara É o regime De Regime político, né O regime De organização social Que permite Que as pessoas Confrontem as ideias No campo das ideias E não No campo Do confronto físico Sim Né Da briga Da guerra Digamos assim, né Cara, todas as opiniões São válidas, né A gente vive em sociedade Todo mundo Ninguém é dono da verdade A gente precisa ouvir Todo mundo Sim E é por isso Que é importante Que essas ideias Opostas se confrontem, né Cara Sim Então eu acho que é Pô, legal até vocês Puxarem Darem abertura Pra gente trocar ideia Sobre isso Porque eu acho que é isso Que falta hoje em dia Sim Diálogo, né Conversarem, né Cara Exatamente Exatamente É um tabu, né Um tabu Não pode falar Sabe É que o pessoal Às vezes Sabe Eu acho que tipo Eu não julgo Né Porque eu acho que tudo É uma falta de conhecimento Entendeu Às vezes o cara Tem a opinião dele Né Na verdade é A falta de empatia Saber o que o outro quer Ele só quer Sabe o dele Exatamente Só a opinião dele é certa Só o que ele acha É a verdade Entendeu Mas isso Isso muitas vezes acontece Às vezes É realmente Uma falta de empatia Mas Às vezes pela falta De informação Entendeu Surge uma falta de empatia Ali também, né É Entende Então tipo É um conjunto Dessas Posso até puxar um gancho Talvez é um pouco Polêmico ali É um negócio Que eu sempre Quis entender Por exemplo Hoje tu é filiado Ao PT Sim E por exemplo Teve aqueles escândalos Por que hoje Ainda tu Está no PT Sendo que Cara Excelente pergunta E Uma boa oportunidade De poder falar Sobre isso Porque Infelizmente Alguns assuntos Viraram tabus Então algumas pessoas Não tocam Num assunto A Num assunto B Ou não querem ferir Eu acho que Cara A gente precisa Na verdade Conversar Precisa dialogar Então Eu sou da seguinte Opinião Cara Se você tem Um grupo de amigos Cara O grupo da igreja Que tu frequenta A tua associação De bairro O teu grupo Sei lá Eu tive banda Minha banda Isso e aquilo É muito difícil Que você concorde Com tudo Que as outras pessoas Que compõem Esse teu grupo Pregam Ou defendem E etc Sempre vai ter discordância Sim Na tua sala de aula Nos teus amigos No teu time de futebol No teu grupo Da igreja Sempre vai ter alguém Com quem você não concorde E tal Eu acho Cara Assim Eu sou professor de história Então não tem como Desvincular isso Da maneira como eu vejo o mundo Eu entendo que O PT O Partido dos Trabalhadores Foi muito importante Em algum momento do país Principalmente no período Pós-ditadura Como um grupo político Que representou Ideais De um grupo da sociedade Que sempre foi esquecido Sim Que foram Que são os mais pobres Que são os trabalhadores Que é quem não é um rentista Quem não é um proprietário De terra Quem não é um proprietário De empresa A pessoa que depende Do seu trabalho Para viver Eu sou desse time Se eu não trabalhar Amanhã Eu não recebo Eu não tenho renda Eu não tenho propriedades Então eu acho Que é um partido Que teve um papel importante Na reconstrução democrática Do país Eu acho que é um partido Que em algum momento Representou Mais ou menos Os ideais Das pessoas Mais desfavorecidas E eu Sou uma dessas pessoas Analisando A nossa sociedade Como um todo Sim Então cara Isso não quer dizer Que eu concorde Com todo mundo Que está lá Isso não quer dizer Que eu passo pano Para quem fez coisa errada Que eu concordo Com quem é corrupto Só que cara Eu Muito além das pessoas Que compõem Esse grupo Que a gente chama De partido político Eu defendo esses ideais Dessas pessoas Que são mais desfavorecidas Que não tiveram oportunidades Que não tem privilégios E eu acho que Muito além das pessoas Existe essa instituição Existe essa causa E é a causa Com a qual eu me identifico Por isso eu faço Parte desse partido E eu acho Cara Que quem está errado São Quem está Os incomodados Que se retirem É mais ou menos isso Se tem alguém errado Nessa história São essas pessoas Que tem que sair Do partido Entende? Então Isso não quer dizer Que eu acho Que os outros partidos Não estão corretos Que eu acho Que o bilionário Não tem que ter A sua representação Não é isso Todo mundo tem que ter A sua representação política Só que eu acho Que hoje Cara Apesar de tudo Esse partido É o partido Que representa ainda Que tem poder Que tem voz A nível de política Nacional e local Para representar Esses ideais Sim Que não são Os únicos certos Todo mundo tem O seu direito De pleitear Suas pautas ali Perante o Estado Perante a política Institucional E eu acho Cara Que se alguém Fez coisa errada São essas pessoas Que tem que sair fora Sim A gente tem que ocupar Esses espaços Com pessoas boas Que defendem Essas causas E essas bandeiras Assim como tem Muitos partidos Que defendem Interesses Por exemplo De pessoas Que são ricas De pessoas Que são proprietárias E está tudo certo Entendeu? Essas pessoas Também são Fazem parte da nossa sociedade Elas também merecem Ter uma representação política Mas a gente A galera Que é do meu time Que é daquele time Que se não trabalhar Não come Também tem que ter direito De ter voz Entende? Sim Com certeza Então cara Resumindo é isso Não quer dizer Que eu concorde com tudo Não quer dizer Que eu goste de todo mundo Mas eu acho Que por trás Das pessoas Existe essa causa Que é uma causa Com a qual eu me identifico E eu acho Que se alguém Fez coisa errada Não fui eu Então Cara Se alguém tem que sair fora Não sou eu Entendeu? Sim Eu fiz essa pergunta Porque eu gosto De entender Sabe Porque tem algum motivo Sempre que a pessoa Sim Tem uma opinião diferente Sabe É legal isso aí A conversa Sabe Já dizia o Barão Vermelho Nadando contra a corrente Só é pra exercitar Mas assim cara Todo mundo tem o direito De expor a sua opinião Todo mundo tem o direito De não gostar Sim Do partido Não gostar das pessoas E tá tudo certo Entendeu? Sim E eu também tenho o meu direito De me expressar E de Né cara Lutar pelas causas Que eu acredito E aí isso é legal É legal a gente conversar Sobre isso Porque assim O sistema democrático Às vezes Ele sempre vai frustrar A pessoa E o eleitor Porque assim Pergunta agora Pra um bolsonarista Se eles estão 100% satisfeitos Com o governo Não vão estar Pergunta pra um petista Na época do Lula Na época da Dilma Se estavam 100% satisfeitos Também não vão estar Sim Só que eu acho que Às vezes falta Essa compreensão Das pessoas De que o sistema democrático É exatamente assim Cara As demandas São encaminhadas Pro sistema político O sistema político Gere essas demandas E emite um resultado E esse resultado Cara É um meio termo Da sociedade Então Não vai satisfazer Esquerda Não vai satisfazer Direita Mas De alguma forma Ou de outra Com muitos erros Com muitos problemas O sistema Ele dá resultados Que são Meio termo Entre o que as pessoas Querem E vai respingar Para os dois lados Basicamente é isso Mas eu acho que Essa frustração Das pessoas Também Vai muito Do Cara Da falta de entendimento Sobre como é que funciona O sistema democrático Então por exemplo O governo apresenta Uma pauta Lá no Congresso Nacional O Congresso desidrata Aquela proposta E ela sai totalmente Diferente do que entrou Só que o Congresso É a casa de representação Do povo Então Ali De alguma forma Aqueles 513 deputados Tem que entrar E os 81 senadores Tem que encontrar Um meio termo Para provar Porque a vida Precisa seguir As coisas precisam andar Então sempre vai ser Frustrante para todo mundo Sempre vai ser frustrante E é lógico Que quando tu Toma E ninguém é obrigado A fazer isso também Mas quem quer participar Mais ativamente Da vida política Da sua cidade Do seu estado Do seu país Vai invariavelmente Incidir nessa situação Porque Tu é muito associado A imagem daquele grupo A qual você pertence Sim Sim Isso é Isso é em tudo Com tudo Todo corintiano Todo flamenguista Às vezes o cara Não tem nada a ver Com aquilo Mas Sim E cara Política e futebol No Brasil É até uma confusão Porque As pessoas Eu acho que Nesse momento Até né cara As pessoas Parece que torcem mais Pelo seu partido Pelo seu político De estimação Sim Do que realmente Tentam entender a proposta Ver o que funcionou Fazer uma crítica construtiva Que é o que eu estou fazendo aqui né cara Sim Fazer uma crítica Que é o meu partido né Porque Nem tudo funcionou certo E o que E o que está errado A gente tem que falar Sim Eu acho que não pode Se Se Esconder Atrás Não Não é assim Não cara Foi sim cara Teve muita coisa errada Tem que Tem que fazer A bendita Da autocrítica né cara Isso que é Engraçado Porque tipo Sabe Pô Muitas vezes Não dão o braço A torcer né Pra realmente Que nem tu falou O cara não está contente Não está 100% contente Mas no fundo Mas ele vai dizer Não não É porque Não Sempre vai ter um porquê Entendeu Ele sempre tem E o PT E o Lula Pô Pô Sabe Tudo tem Uma forma Cara Sabe Isso não é saudável Pra nenhum lado Não Entendeu Tipo Dando essa esquiva Tipo O caminho é esse aqui É o melhor pro Brasil Por exemplo É o Sabe Isso aí tu está Meio que fugindo né Do E cara Nem com a minha mãe Eu concordo com tudo Que a minha mãe defende né Cara Que a minha mãe é a pessoa Que eu mais amo Na minha vida né Então Por que as pessoas Acham que eu tenho que Concordar com tudo Do que um cara Que eu nem conheço Que mora Que está lá em Brasília Sim Faz sentido né cara Mas eu acho que cara É A gente ter uma discussão Assim menos apaixonada No sentido de menos sentimental E um pouquinho mais racional Sobre o assunto O brasileiro Ele é muito fanático né cara É tudo O brasileiro é Bota o coração em tudo né cara Só que quando a gente Coloca o coração A gente perde um pouquinho Da racionalidade Da razão né cara Eu até acho que Que aqui Pra gente Existe mais disso Porque a nossa região É muito privilegiada Sabe A gente não tem Uma extrema pobreza A gente tem pobreza A gente não tem Uma extrema pobreza E E riqueza a gente tem Mas eles acham Que é uma extrema Mas não é nem perto Do que É ser rico Sabe Aqui na nossa região Ou até a nível de Digo de estado Aqui está mais equilibrado né É As classes né E cara E por a gente Viver né Nesse lugar privilegiado Às vezes Muitas das questões Nacionais Não fazem muito sentido Para quem nunca Saiu daqui Exatamente Então por exemplo Cara não faz muito A gente falar De um programa assistencial Programa social Uma coisa que vai ajudar As pessoas Em serem Uma pobreza Não faz muito sentido Falar desse assunto Para alguém Que não convive né cara Sim Tu vai no bairro Mais pobre Da nossa cidade Até a rua Com as casas Mais ricas E tal Você não vê um abismo Tão grande Quando você vê Quando sai daqui né cara Sim Então por exemplo Cara quem nunca foi Quem nunca visitou Uma casa de papelão No Rio de Janeiro Em São Paulo Como eu já vi Pessoalmente Não faz muito sentido Falar em programa social Sim Entendeu Porque aqui Tem pobreza cara Tem pobreza Assim ó É No Alto Vale Cara Tem casa Tem casa de papelão Talvez não Mas tem casa de chapa De compensado Sim Eu já vi gente Morando Em lixão Cara Aqui na nossa região Sabe Faz tempo que eu não Faz um certo tempo E tal Mas cara Eu tive esse Porra Essa tristeza De ver pessoas Morando no lixão Vivendo de reciclagem De resto de coisas Cara e morando Em casa de chapa De compensado Né Eu não vou nem estar A cidade pra O pessoal não vir aí Achar que eu tô falando mal Porque não é Mas tem cara Tem aqui isso Entende Só que não é tão intenso Não é na proporção Como é fora daqui Sabe Exatamente Então cara Eu sou E assim ó Não tem como desvincular Né cara As coisas que eu li As coisas que eu estudei Da minha posição pessoal Né Então eu como professor De história e de sociologia Tenho uma visão Cara Que talvez outras pessoas Que não tiveram contato Com esse Com esse tema Né cara Com esses dados Com essa realidade Talvez não Não é um assunto sensível Para muitas pessoas E tá tudo certo também Ninguém tá errado Ninguém tem que adivinhar Ninguém tem que saber O que não Né E tá tudo certo Mas é cara Também prezo pelo meu direito Pela minha liberdade De expressar as coisas Que eu também defendo Com certeza Então acho legal assim A gente tocar nesse assunto E conversar assim Porque assim como na minha Sala de aula nunca teve Assunto tabu Né cara Sim Então é uma oportunidade De a gente trocar ideia E também desmistificar um pouco Isso aí E levar Sabe Exatamente Porque às vezes o pessoal Sabe Não Às vezes não Até Falta o interesse De conhecer A realidade Entendeu Tá tão acostumado E tá tão Tá confortável assim Entendeu Claro E assim como por exemplo Assim eu acompanho O programa de vocês Com a galera que empreende E tal E que investe E etc Cara Essas pessoas também Estão corretas Sim Porque essas pessoas Têm uma trajetória E uma caminhada Que eu não tenho Né Então também não posso Opinar muito a respeito Né E esse que é o lance legal Cara Esse que é a beleza Né cara Da democracia Que é o sistema Que vai Cara De uma forma ou de outra Confrontar todas as suas ideias Tentar extrair dali Um resultado Que seja bom pra todos Sim É querendo ou não Por exemplo É que assim A gente tá falando Na nossa região aqui Pô Pô Tanto Enfim Confecções Pô O pessoal pensa muito Poderia pensar mais até Mas Pensa muito no colaborador Entendeu Sim Sem dúvida Sem projetos diferenciados Sabe Pô Entende Então tipo assim Ah o foco é o lucro Com certeza Empresa Que é a base Empresa Não é instituição de caridade É Entende Só que tipo Pô Pensa um pouco Sabe Claro Não financeiramente Mas pra proporcionar Algo diferente Sabe Não ser aquela mesma Vamos botar uma malharia De 20 anos atrás E hoje O jeito De tu tá ali dentro É totalmente diferente A qualidade de vida Das pessoas que ali trabalham É muito Entende Mas isso Isso é muito Da nossa região Da nossa Sabe A gente é assim Porque daí tu pensa assim Aí tu vai falar Pô Daí O cara lá Só mete o pau Nos empresários E tal A gente é empresário Eu sou empreendedor Mas sabe Eu penso Também no colaborador Claro Só que tem lugares que não Cara o empreendedor inteligente Entende que Atrás daquele número Tem um ser humano E que quanto mais feliz ele tiver E melhor ele tiver Mais produtivo ele vai ser Exatamente E tem gente que não pensa nisso Aí quando ele vê Pô Teus caras Em greve Eu metendo o pau No 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 patrão Os caras são todos vagabundos Cara É que Tu Coloca isso na tua realidade Provavelmente Tu é bom com o teu colaborador O cara talvez não seja Entendeu Então essas questões Que Quer ver Eu vou te dar um exemplo Do que tu tá falando assim Trazendo pra Sei lá Pra um Uma Uma visão mais sociológica Tá Cara Devemos ter direitos trabalhistas Ou não devemos ter direitos trabalhistas Tá Vamos pensar o seguinte Um olhar mais superficial Talvez de uma pessoa Que é empreendedor Que é empresário Que Tem que pagar a despesa De um funcionário Cara Quanto menos direito trabalhista Num primeiro olhar Quanto menos direito trabalhista Menos obrigações Em cargos sociais Etc Etc Pô Mais lucro eu vou ter Mais capacidade de investimento Mais eu vou fazer A economia aqui girar Mais eu vou gerar emprego Que vai ser melhor pra todo mundo Não tá errado E talvez Seja até mais certo Do que esse segundo ponto de vista Que eu vou colocar aqui Mas Pra um Se você pensar Que essas pessoas Que recebem um salário São as mesmas pessoas Que consomem O que você produz Talvez Se elas tiverem mais renta Elas vão poder consumir mais E talvez você possa ter Mais lucro Mais lucro ainda Sim Então por exemplo Cara Pra dar um exemplo Assim de É um período Pré-capitalismo Que a gente vive hoje Com linha de produção Com grandes indústrias E tal Quando a Ford Criou o Ford T Que foi o No começo do século XX Que foi o Primeiro veículo Produzido Em linha de produção E a um preço Que era acessível Aos colaboradores A venda estourou Porque talvez Foi uma das primeiras Experiências em que O operário O cara que produzia Podia comprar Aquilo que ele próprio Produzia Sim E daí a Ford Ao invés de vender Pra meia dúzia De pessoas muito ricas Passou a vender Pra todo mundo Então cara O Posso estar errado também Pra frisar Mas o O modelo de sociedade Que eu acredito Cara Que talvez eu defenda É uma sociedade mais justa Mais igualitária Que vai ser inclusive Melhor pra quem É empresário Pra quem vende o produto Pra quem Você precisa ter Mercado consumidor Pra vender Entendeu? Então se as pessoas Mais pobres Que trabalham Que produzem Tiverem mais condição De consumir E aí eu não tô falando Cara Na sociedade socialista Tô falando Na sociedade capitalista Que vai vender mais Vai gerar mais lucro E vai gerar mais desenvolvimento Pra todo mundo Então é um equívoco Pensar Que Quem tem uma Postura mais voltada Pro social Quem tem uma postura Mais voltada Pro trabalhador É contra o capitalismo É o contrário Cara É o contrário Eu acho que Claro Existem diversas posições Eu tô falando de algo Assim que eu acho Que eu acredito Eu acho que É perfeito Não é só perfeitamente Não se encaixa Perfeitamente No sistema capitalista Como necessariamente É o melhor Pra todo mundo Entendeu? Então Cara Agora eu vou fazer Uma defesa Do capitalismo Aqui tá Se pegar a qualidade De vida Das pessoas Mais pobres Cara No século No período Da humanidade Pré-capitalista Antes do século XV E tal né Período onde a gente O que a gente chama De antigo regime Onde a gente tinha Não as democracias Como a gente tem hoje Mas tinha o regime monárquico Né cara Sim Os reis Os impérios Os reinados E tal A qualidade de vida Hoje cara De quem é uma classe Mais subalterna É muito maior Do que as pessoas Mais ricas E mais nobres Que viviam naquele período Né Então dizer Que o capitalismo Não trouxe Benefícios Pra todos Não me parece Verossímil Não me parece Verdadeiro Né O problema Cara Tá numa Assim Quando a gente Tem um abismo Muito grande Entre quem é mais rica E quem é muito pobre Né cara Então Eu não posso concordar Com pessoas Cara Comprando osso Pra Pra comer Pra fazer sopa E comer Entendeu cara Enquanto o mundo Tem Nunca teve tantos bilionários Quanto tem agora Entende Então Cara É uma É uma questão Que Eu Sei lá Quando eu era Estudante Ali do ensino fundamental E tal Em algum momento Me colocaram E aquilo sempre Me inquietou Por que que um país Que é O maior produtor De alimentos Ou um dos maiores Produtores de alimentos Do mundo Tem gente morrendo De fome Né cara Sim Isso pra mim É uma coisa Cara Inexplicável Talvez até explicável Mas não faz Injustificável É a palavra Injustificável Né cara Acho que alguma coisa Não tá certa Sim Alguma coisa Não tá certa Né cara E cara Pra mim Isso é um assunto Muito sensível Assim Eu Talvez eu tenha até Minhas posições políticas Por causa disso Cara Eu acho que não existe Nada mais triste Nada mais Não existe nenhuma Derrota maior Pra uma sociedade Cara Do que Um Um irmão Seu Um irmão Vou falar uma palavra Bem cristã Um irmão seu Que morre de fome Sabe cara Eu acho que Ali tem alguma coisa Muito errada Né cara Com certeza Então cara Basicamente assim É Não A posição Assim Minha posição política Não é uma posição Anticapitalista Não é uma posição Antiempresário Antilucro Ante nada Mas Eu acho que O Desenvolvimento econômico Ele só ocorre Ocorre Quando ele beneficia Todo mundo Se a gente tem Crescimento econômico É diferente De desenvolvimento econômico Nesse sentido Se a gente tem Por exemplo Crescimento de PIB Crescimento da riqueza Que o país produz E um crescimento De gente morrendo de fome Isso não é desenvolvimento Né Sim Isso está beneficiando alguns Sim Agora quando O crescimento é aliado Com melhoria Da qualidade de vida De todo mundo Cara Ótimo O empresário tem mais É que ganhar dinheiro mesmo Cara Quem toma a frente De fazer um De porra Puxar Um negócio Não Eu vou tirar o bagulho Do zero aqui Vou fazer a empresa E vou empreender Eu tenho uma ideia Botou a cara a tapa Tem uma ideia Cara o cara está assumindo o risco Né Sim Eu acho que é justo Que ele seja Remunerado a mais Do que alguém Que não está assumindo o risco Né cara Como eu já tive Nesses dois lados Aí posso falar Um pouquinho disso Né cara O empresário Cara o cara Principalmente quem O empreendedor Que é quem não tem Herança Né cara Quem não é um herdeiro Quem não tem recurso Para começar o negócio Né Sim Quem sai do zero Cara recebe Tem que receber Todos os aplausos Méritos E tem que ter um bom Ambiente de negócio Para poder produzir Cara Porque é só essa busca Talvez por lucro E tal Competitividade Que vai fazer A nossa sociedade Se desenvolver Porém Ele não pode largar Na miséria Quem não Quem não Né Mais ou menos isso Né cara Sim Pô sociologizei demais Qualquer coisa Vocês me interromam Assuntou Assuntou legal Eu gosto de conversar Eu não tenho tanta experiência Nisso Mas eu gosto De conversar sobre Claro que tem Cara Vocês estão Pô Um baita do empreendimento Aqui cara Pode Pode talvez Não teorizar Tanto quanto eu Falar tanta ladainha Quanto eu Mas vocês Pô Tô fazendo um baita Do empreendimento Cara Porque assim O conceito de empreendedor Vocês falam bastante disso O conceito de empreendedor É isso cara É quem sai Da estaca zero E faz a coisa acontecer É o que vocês estão fazendo Cara Isso é empreender Entendeu Sim O cara que Ah Deixa eu não vou lembrar Tem uma série muito engraçada Cara Da gringa Que nunca veio pro Brasil E tal Só na internet O cara Na primeiro episódio Ele apresenta a empresa Assim Um cara grande empresário E tal Ele fala assim No começo Quando eu comecei Ele faz uma palestra Para os colaboradores Quando eu comecei Essa empresa Eu tinha duas coisas Um sonho E 20 milhões de dólares Isso não é empreender Né cara É Empreender é sair do zero Né cara Sim Empreender é tipo Pô Tem uma ideia aqui Muito boa É Vou buscar o recurso Então não tem pra fazer E faz acontecer Cara Isso aí merece palmas realmente Sim E até Você falou a questão Da democracia ali Uma coisa que eu sou Eu sou bem contra Eu acho que tipo Independente de partido A E partido B Essa reforma ali Isso tem que começar lá de cima Dentro do congresso Cara Eu acho muita gente Pra pouco serviço E E Essa questão da Por exemplo Das bancadas Né Isso Ah Isso tá dentro A democracia é isso aqui Precisa ter bancada evangélica Precisa ter bancada de não sei Cara Vamos Vamos pra um Pra um outro viés aí Tipo Vou te perguntar Daí tu me responde Com a tua opinião sincera Certo Eu vou ser contrário Independente do que tu me falar Mas é pra gente fomentar a discussão Aham Tu acha que 503 deputados é muito ou é pouco? Eu acho que é demais É demais Tá Então tem dois Tem o Os dois lados da história Tá A representação Cara Em casas Como o congresso nacional Como uma câmara de vereadores Como uma assembleia legislativa estadual Né Ela tem São prós e contras Né cara Se você aumentar A quantidade de parlamentares O custo Pro contribuinte Vai ser maior Sem dúvida Sim Mas a capacidade de representação Das pessoas vai ser maior também Então Basicamente assim Ó Eu posso reduzir A A bancada lá De deputados Pra 100 Em vez de 513 Só que aí cara Quem tem por exemplo Defensores dos animais Defensores dos animais Protetores dos animais E tal Tem interesse Cara de aprovar Uma legislação Que defenda melhor Os Os interesses dos bichinhos Sim Cara com 100 Deputados Representando essas pessoas É muito difícil Que eles elejam Um representante Que vai brigar por essa causa Sim Com 500 Você tem 5 vezes Mais chance De fazer isso acontecer Tá Então assim A democracia A democracia é um sistema Político Que custa muito mais Do que um regime monárquico Do que um regime ditatorial Digamos assim Ela custa mais Mas o reflexo em prol da sociedade Tende a ser maior Cara nem sempre é Porque depende do Do comprometimento Que essas pessoas tem Com essas causas Digamos assim Mas são esses dois lados Então Vou te dar um exemplo assim Também o Brasil Ele é muito grande Muito cara Muito grande Não é Cada estado nosso É um país da Europa Exatamente Então assim Você tem demandas A sociedade tem demandas Diversas Quanto maior A representatividade Mais chance Dessa bandeira Ser discutida Na hora de tomar A decisão Só que isso custa mais Não quer dizer Que eu estou defendendo Grandes salários E esses privilégios Isso deveria também Sim Tem que ter um É preciso ter um O salário é alto Na minha opinião É altíssimo Não É alto É um valor alto Beleza Aí cara Além de tudo É muito privilégio Sim Aí tem bolsa Não sei Bolsa não É auxílio não sei o que Auxílio paletó É auxílio não sei o que Foro privilegiado Aí os caras Querem roubar ainda Quer desviar Não tem coisas Cara que são absurdas Por exemplo Porra bicho Qualquer trabalhador Aí cara Precisa trabalhar bem vestido Sim Seja numa Cara ninguém recebe Um auxílio Para comprar roupa Os deputados Senadores recebem É auxílio paletó Para comprar Sabe Tudo bem que eles Tem que trabalhar Bem vestidos Mas cara Que tirem do seu salário E vão Vai fazer o negócio Claro Só que tem outro Cara eu vou fazer Papel Eu vou fazer bem papel De professor aqui Pode ser Eu vou jogar ideias aqui Que talvez eu mesmo Não defenda mais Para a gente discutir Sim Se vocês me autorizarem Claro Com certeza Então tá Então Vereador voluntário Tu é a favor Ou tu é contra Xande Eu vou perguntar para o Xande Tu é a favor Ou tu é contra O vereador sem salário O cara que vai lá Para abraçar a causa E defender a comunidade Depende né Se o cara Não precisar disso ali O cara quer Tem vontade Eu acho Mas por exemplo Seria melhor Para o município A gente aprovar Uma lei aí Que cara Que vereador Não ganha salário Eu acho Mas aí não Aí eu Tipo Tô falando vereador Poderia ser deputado Senador Eu acho Eu acho que Precisa ter um incentivo Eu acho que deveria Ser um salário mínimo Na minha opinião É que assim Agora vamos Vamos junto Nessa tocada Assim Vamos pegar Dois exemplos extremos O vereador voluntário Que é uma ideia Que está bem na moda E cara Tem suas razões De ser Quem defende Não está errado Porque assim Cara O que que é o Falar um pouquinho De política local Mas o que que é o papel Do vereador O vereador é aquele Que vê É aquele que está Em contato com a comunidade Que tem o seu Grupo de eleitores E que vai representar Essas ideias Perante a prefeitura Perante o governo Perante a câmara de vereadores Vai defender uma pauta E tal Cara É pra isso que existe Claro Se a gente zerar O salário do vereador A gente vai ter uma redução De custo De impostos E etc Embora que cara O salário dos vereadores Não impacta no orçamento Do município Como em geral As pessoas acreditam Que impacta Só que Pensa comigo O cara que tem Um patrimônio Milionário Que tem renda Que não precisa Daquele salário Lá de dois mil Pra viver Pra ele não faz Diferença nenhuma Se tem salário Ou se não tem Pro vereador Ele vai ser candidato Tendo salário Ou não tendo candidato Sim Agora cara Se eu tiver um catador De papelão Que quiser representar Os interesses Do catador Dos recicladores Do município Esse cara Ele vai ser excluído Do processo Se não tiver salário Pra vereador Porque ele depende Cara Desse salário Pra viver Então cara O discurso Do vereador voluntário Do político voluntário Normalmente É uma pessoa Que já tem um capital E não precisa Desse dinheiro Ele é bonito Na prática Mas ele tende A excluir Os mais pobres Do processo político Entende? Porque Tem um cara Vai ter uma puta vontade De ser um vereador Defender as causas Mas não pode Porque Como é que ele vai Sim Como é que ele vai viver É isso aí mesmo Entendeu? Então Nunca tinha Pensado por esse lado É Não quer dizer Que eu defenda A ou B Sim Sim Mas eu nunca Não tinha pensado Mas é pra cutucar A discussão mesmo Né cara Então A princípio Pô O cara que é pagador De imposto Olha assim Não mas Poxa Eu não quero pagar O salário Desse cara Né Mas Normalmente Quem tá mais preocupado Com isso São os mais pobres E é quem vai ser Mais prejudicado Se o cara Não tiver um salário Lá Sim Entendeu? Então Cara Tem Tem dessas nuances Assim né Às vezes a gente Briga por A E na verdade Sem saber Tá defendendo o B Sim Né Mas é legal Cara Legal ter essa Oportunidade De trocar uma ideia E apresentar Talvez uma Pode ser Pode ser Apresentar um ponto de vista Que talvez as pessoas Não estão tão habituadas A pensar É legal É legal Pensar nisso O que não quer dizer Claro que o cara Tem que ficar Rico Na atividade política Não que o cara Vai ganhar 20 mil reais Por mês E Só que Exagero Claro cara Só que assim Tem no serviço público Não municipal Acho que nem estadual Talvez estadual Mas O problema É cara São super salários Assim de funcionalismo público Né cara Pô Juiz Desembargador Ministro E tal O cara é super salário Super salário Entendeu Eu vou dar um exemplo Assim cara Talvez o Presidente da república Né Pô Autoridade máxima Do país Cara A pessoa Tem as maiores Responsabilidades Do país Né cara Se der errado Essa pessoa Que vai pagar o preço Do negócio Né Independente de partido A e B E tal Agora cara Pensa num Num Grande empresário Que não precisa nem ser De uma cidade grande Uma empresa que nem nós Pensa na A renda de um grande Empresário E tal E num salário Cara eu não sei quanto Que é o salário Presidente hoje Mas deve ser menos De 50 mil reais Não eu acho Se eu não tô falando 27 mil Não eu acho que é 10 mil Não é mais É mais Eu acho que é uns 27 mil Pelo que eu vi Cara tá entre 30 e 50 É que tem outros benefícios É que tem outros benefícios Que são os penduricalhos Ali né O cartão corporativo Que também tá errado Pra mim Mas enfim Se for parar pra pensar Cara A empresa que esse cara toca A responsabilidade Esse cara tem Pro resto da vida E é pro resto da vida Cara Porque o cara vai arrumar Inimizade com muita gente Se for de lado A Lado B O cara vai tá sofrendo Perigo de morrer O resto da vida dele A família dele vai tá É Ele estragou a vida Da família Pro resto da vida O cara vai se dedicar ali Pra fazer um bom trabalho Cara E ele vai sempre desagradar alguém Entendeu Então se parar pra pensar Cara Em toda essa responsabilidade Em todo esse peso Cara Não é um salário grande Se a gente Cara Pra quem ganha um salário mínimo É um salário enorme Mas se a gente comparar Com a renda de grandes empresários Não é cara Não é mesmo Sabe E não quer dizer Que eu defenda Super salários Bem pelo contrário Mas eu acho que A pessoa tem que ser uma Até porque assim Se o cara não tiver um salário Tipo Eu tô aqui porque Eu quero tá Entendeu A partir do momento Que o cara recebe um salário Ele é empregado E ele é empregado do povo E ele tem que fazer jus Aquilo ali Entendeu Então o povo Tá pagando E tem direito de cobrar Entendeu E aí também Outra coisa Ixi Não deu Caramba Depois a gente Mas assim Esse assunto é bom Mas é um assunto Cara Tem posições aí Contrárias Que também são Válidas né Cara É não Voltei Voltando ali Não é um salário Absurdo Não Só que se o cara Estivesse fazendo Um trabalho Pensando pra frente Bem feito Entendeu É Pô Ainda é barato Se o cara Fizesse um trabalho Bem feito Essa que é a questão É que cara A questão do teto Ali do salário Do funcionarismo público O problema é que Ela não é Existem formas de Interpretar a legislação De borlar isso aí né Mas se a gente Por exemplo Estabelecer que o salário Do presidente da república É 50 mil reais Por mês Ele é o cara Que tem as maiores Responsabilidades De todos os funcionários Públicos do país Então não tem motivo Nenhum pra ninguém Ganhar mais que ele 30 mil 30 mil 31 mil Entendeu Então cara Como é que Se o presidente da república Ganha 30 mil Por que que um juiz De uma comarca local Tem que ganhar mais que isso Cara Sim Ele tem muito menos Responsabilidade Então o problema Não está no salário Do presidente O problema está no salário É E uma coisa que Eu também Esses dias Estava conversando Até porque A minha namorada É professora Minha sogra é professora Minha mãe é professora Então eu estou Rodeado ali Cara Tenha cuidado Que essa é uma categoria Perigosa Teve ali a questão Do estado Que aumentou O salário dos professores E não sei se é de todos Ou é dos A certeza É por enquanto Foi de quem está Início de carreira É Então Pô é um negócio bacana Para incentivar Muito cara Muito legal Só que tipo Quem está aposentado Diminuiu Né Teve uns cortes ali Né Tipo assim Por um lado Eu vejo Eu vejo Que quem está Inativo Deveria receber Um pouco menos Do que está Inativo Entendeu Acho que não Não que quem está No fim de carreira Não mereça Nem só falando De professor Sim Porque tipo assim A gente vai Eu vou Para mim Professor tem que tirar O chapéu Entendeu Para mim Porque o professor Nem é um que está Mas sabe Eu acho um absurdo Por exemplo Bombeiro militar Pô O cara Puta de um salário O cara lá Tá Tá no alto escalão Tá Mas é aposento Ainda com Um salário Absurdo Sabe Eu acho que Se Eu acho que Tipo Vamos dizer Para Funcionar O público Ali né Deveria ter um teto Deveria ser respeitado Deveria ter uma base Deveria tipo assim Não Ah O cara aposentou O mínimo que ele vai ganhar É isso aqui Agora Ah O cara tinha um salário De 20 mil Militar ali Qualquer Enfim Qualquer coisa Ah Ele vai ganhar 15 Cara 15 mil é muito dinheiro Sim Não é porque ele ganhava 20 Quando estava nativo Que é porque Ele tem um padrão de vida Não Nada a ver Não Entende Porque Esse ganha 20 E o professor Mas ali ele ainda Ele fazia né Ele trabalhava Ele ainda vamos dizer Compensava o serviço É O cara parou Mas aí tu pensa Ah pô O professor Ah beleza O professor ganhava 8 Aí O Continuou ganhando 8 Mas o cara aí Baixou um pouco Mas ainda estava acima Sabe Então daí tu pensa Pô Aí Então talvez Não precisaria cortar Do professor Porque Está no mínimo Claro Claro Mais corta do que está Acima de um teto Entendeu Cara Eu acho que se tudo Equilibrar Daria para fazer Um Uma coisa mais justa né Um aposento Ou um salário digno Um salário digno Para quem está nativo Um aposento digno Para quem está inativo E ainda sobraria dinheiro Cara Essa é uma questão mais Eu acho que Econômica né Mas é uma coisa assim Que eu sou leigo Eu estou me formando Em administração Mas assim O jornal é mais leigo É Enfim Mas eu acho que Eu acho que o principal É Eu não ficar numa Eu querer ler Para entender E para poder Criticar Entendeu Claro Tipo assim Mesmo que Se o cara vai num livro O cara já está Sabe Tu lê Tu está Tipo Tens uma carga Para querer talvez Criticar e se revoltar né Cara Eu sou suspeito em falar Porque eu sou professor também né E Mas Raciocina rapidinho comigo O nosso A gente atende Trinta clientes por vez Sim Tá O advogado Atende um cliente por vez O engenheiro atende um cliente por vez O professor Atende trinta por vez Cara E o professor tem a matéria prima Mais importante Cara Sim Da sociedade Que são as crianças Que são o futuro Sim A gente fala muito No país E tal Em melhorias E etc Cara Não vai ter Não vai ter um país novo Enquanto A nossa sociedade Porque assim A decisão política É fruto de um Às vezes mais próximo Do que a população espera Às vezes um pouco mais distante Mas cara O sistema político Ele sempre gera respostas A partir do que A média da sociedade Pensa a respeito Daquele tema Sim Alguns concordam Alguns discordam Mas cara Se todo mundo Da sociedade Todos os eleitores Tivesse uma posição Não Agora nós vamos valorizar O professor Político nenhum Seria contra Sim Entende? Sim Então isso É errado pensar Que é só uma decisão política É uma decisão social Isso Sim É verdade Uma decisão social Eu Cara Eu sinceramente Acho assim Às vezes a gente Se depara com situações Poxa Esse profissional aqui Não é engajado Não é dedicado A gente ouve isso Para essa pessoa aqui O salário é até demais Do que deveria Agora raciocina comigo Se a gente nivelar por baixo A questão salarial dos professores Qual que é a tendência? Melhorar ou piorar? A gente vai atrair os bons profissionais Ou a gente vai espantar os bons profissionais? Então acho que cara A partir do momento que a gente entender Que a gente precisa nivelar por cima O cara que tem oportunidade De ir para a iniciativa privada De preender e tal Mas poxa O cara O cara tem um grande conhecimento É um talento Ele vai Não, mas poxa Eu vou para a educação Porque ali A remuneração é atraente Entendeu? Sim Sim, sim Então cara A partir do momento que a gente entender Enquanto sociedade Que é preciso nivelar por cima Aí cara Eu vou ter mais esperança no futuro Assim De que a educação vai ser Vai transformar a sociedade E cara Só que isso Agora eu vou falar um pouquinho Até da experiência assim Como secretário Só que isso tem que ser Uma decisão social E tem que ser uma decisão não local Uma decisão global Claro Ou a nível de país Nacional De estado Né cara Sim Porque Por exemplo A gente tem Anualmente o MEC divulga Valores de reajuste do piso nacional Que foi uma grande conquista O valor mínimo De salário Para todo mundo Para o país todo Para todos os professores Cara A grande conquista Só que Esse é um valor mínimo Para quem está Em início de carreira O piso nacional Ele não é Um plano de carreira Ele não vale Para todo mundo Para aquele que está Lá na metade Do seu tempo de serviço Para quem está no final Ele é um valor inicial Entende? Então Quando o MEC fala Não Esse ano o reajuste dos professores É 10% Ele está falando De quem está No início da carreira Dali para frente É contigo E não vem mais recurso Entende? Por exemplo O MEC anuncia Um reajuste De 10% Não vem mais 10% No repasse Que a gente recebe Para poder repassar Isso para os professores Entende? E cara A capacidade Orçamentária Do município Pequeno Não é Incomparável Com a capacidade Orçamentária Do estado E mais incomparável A capacidade orçamentária Da união Sim Então cara Essa questão de valorização Passa por um pacto nacional O município Porque se fosse fácil Um município sozinho fazer A gente poderia pegar um exemplo De qualquer um Das centenas de municípios Do país E dizer Aqui ó Está vendo esses caras aqui Que quiseram fazer e fizeram Aqui o cara ganha 10 contos por mês Cara me diz um que faz isso Se não tem ninguém que faz É porque não tem como fazer Sim Entendeu? Então esse ano Por exemplo Recentemente foi aprovada A nova lei do Fundeb Fundeb cara É um mecanismo essencial O Fundeb era um Fundo temporário Que tinha duração de 10 anos E agora se tornou permanente Pô Isso é sensacional E a parcela de contribuição Que a união faz Em cima desse fundo Ela gradativamente Vai aumentar nos próximos anos Então é uma ótima notícia Vai ser muito bom Sim Isso cara É mérito do governo atual Do congresso atual Que aprovou essa regra Que previu tudo certinho E tal É muito bom Mas poderia ser bem mais Poderia ser bem mais A gente gasta Muito mais com Cara Manutenção da dívida pública Com pagamento de juros Para Especulador e tal Do que com Quem realmente produz e trabalha Sim Então eu sou suspeito em falar Cara Porque eu sou professor Então É preciso fazer essa ressalva Mas realmente cara Eu acho que A gente vai ter uma transformação O dia que todo mundo entender O quanto isso é importante Sabe? E daí Isso passa pelo município Pelo estado Mas é uma decisão A nível de sociedade Assim né cara E Vários países tiveram Experiências com isso Né cara A Coreia do Sul Era um país Que Sei lá 20, 30 anos atrás Não tinha O peso Em termos de Geopolítica global Que tem hoje Né cara Hoje a Coreia do Sul É dona de grandes marcas Grandes empresas Né cara Até na cultura Né cara K-pop Né Que tá dominando O cenário cultural Assim musical do mundo Né cara Série Pô Tava vendo Round 6 Né Da Netflix Uma série coreana Né cara Mais assistida da história Da Netflix Mas cara Eles fizeram investimento Massivo Cara Em educação Há anos atrás Em pesquisa Ciência E em valorização Salarial Dos professores E hoje Estão colhendo os frutos Hoje estão colhendo os frutos Só que cara Esse é o nosso Essa é a miséria Da educação Acho que no país É O pessoal quer pra ontem As coisas né Isso cara Porque assim ó Mandato de um prefeito Governador Ou Ou presidente É um mandato de 4 anos Né cara Fazendo uma conta por alto Né cara A criança entra com Zero anos Na educação infantil No berçário Daí ela vai ficar Até os 5 anos Ali na educação infantil Depois ela vai ficar Mais 9 anos No ensino fundamental Mais 3 ou 4 No ensino médio Né cara Pô lá se foram 17, 18 anos Né Então cara Qualquer investimento Que for feito Em educação O tempo da educação É diferente do tempo Da política Né cara Sim Então se você investir Qualquer situação agora Na educação Você vai colher os frutos Daqui a 10 anos Daqui a 15 anos Pelo menos Então Por a gente ter Uma visão Talvez meio imediatista A gente fica patinando Muito No negócio Porque investimentos De longo prazo Na educação É Politicamente Talvez eleitoralmente Não são tão Não são tão atrativos É aquela coisa Né cara Fazer uma E aí eu não estou falando De A ou B Né cara É um problema Que não é só do Brasil Também Né Mas você fazer um investimento Numa obra pública Por exemplo Acima do solo Tem um impacto Eleitoral Se fazer uma Trocar tubulação Num lugar que ninguém Vai ver Tem outro Né Sim Isso não é tanto Da atitude dos políticos Quanto é da população Em se interar E reconhecer Quando as coisas São feitas Sim Entende Porque Quem Quem vai Vai eleger É o povo Né Então se o povo Exigir bater o pé Assim não Nós queremos Educação de qualidade Só que tem que saber Que aquilo ali Não vai Quem está ali No momento Não vai colher os frutos Né cara Não vai colher os frutos Né Cara Posso falar assim Como experiência pessoal Né cara A gente Posso falar um pouquinho Assim De algumas Assoas Alguma coisa Né cara Mas por exemplo A gente Reestruturou O programa de ensino Em tempo integral Do município Que é o programa Criança cidadã Que cara São diversas atividades De contraturno Eu tive esse Esse projeto parou Um tempo Não Ele não parou Só que a gente Porque a concepção De projeto É uma Uma iniciativa temporária Né Então a gente Transformou ele em programa Que é uma iniciativa Permanente Né A gente estruturou Grade curricular Você começou lá no Acho que o Jassi Começou com isso aí Né Ah cara Pô Não é da minha época Mas eu acho que sim Tá Talvez Pô Eu participei de Sim Era na escola de manhã E à tarde Daí tem esse projeto Isso que é legal Isso que é legal Falar porque Assim pô Me orgulho muito Tenho a alegria De poder botar um tijolinho Nesse muro É muito massa Que foi construído Por muitas mãos Cara E muitas pessoas Independente de partido Independente de preferência E tal É preciso reconhecer Que cada um botou Seu tijolinho lá Né cara Então Assim A gente reestruturou O programa Criança Cidadã A gente criou Uma grade curricular As atividades previstas Lá Uma emenda Para as atividades Uma coisa assim Um pouco mais pensada Digamos assim Né Mais organizada E Só que cara Acho que foi 2020 Que a gente Daí veio a pandemia Atrapalhou muita coisa E tal Mas a gente pensou Acho que 2019 E em 2020 Começamos a implantar Essa nova Cara As crianças que entraram No programa Que a gente repensou Em 2020 Vão se formar Nessa iniciativa Quando a gente Já não estiver mais Na gestão Entende? Então cara Se o gestor público Pensar só Na eleição Pensar só no momento Não vai fazer nada Ele não vai fazer Ele vai fazer Para esses quatro anos O que está pronto Em quatro anos Então cara Eu assim Tenho um respeito E admiro muito O nosso prefeito Cara Porque Ele fala uma frase Que para mim Faz muito sentido Cara Que é assim Independente da questão Do resultado imediato Etc Quem planta um dia Colhe Né cara Então independente Se essa iniciativa Reverte eleitoralmente Ou não A gente tem que Se basear pelo que é o certo Né cara Porque se a gente Pensar só no imediatismo A gente não vai fazer nada Né cara Falando assim a nível de país Também né cara Então esse é o mal da educação Cara O tempo da educação Não é o tempo da política E as pessoas precisam entender mais isso Para compreender as ações que são feitas E a parte da culpa disso É do povo Que é quem Elege E deveria Bater o pé E Só que também Só que a população Cara Aí vamos entrar em outro assunto Que é o seguinte Né cara Quem trabalha A população Vamos pensar o cidadão comum Né cara Que acorda cedo Né cara Vai deixar os filhos Assim Não não Os filhos na creche Vai trabalhar o dia todo Né cara O parte do custo da democracia É isso É você Você está pagando alguém Para fazer o trabalho político Sim Né Então a população Não tem que adivinhar as coisas também Sim Sim Se isso Mas eu concordo contigo Que parte do problema Está nessa falta de compreensão Só que Cabe ao político também Explicar Sim Que é uma coisa que as vezes Também não acontece Pô então Vamos brindar aqui Que vocês estão dando oportunidade De explicar esse Tudo isso aí Não mas é verdade Claro Com certeza A função do político Que é pago para fazer isso É também explicar As ações que são feitas Sim A pessoa não tem que entender De tudo né A pessoa está pagando Para o político Justamente para ele executar E explicar o que está sendo feito Sim E Se ele ensinasse um pouco mais Para os seus eleitos O que estaria fazendo Talvez a sociedade não seria tão Amadora Vamos dizer né Nesse Cara O político não pode ficar No gabinete fechado lá Esperando que todo mundo Vai saber de tudo né As pessoas não tem como adivinhar Tem que verbalizar Tem que explicar as coisas né Até que a gente estava falando Em questão dos professores Foi criado um plano de carreira né Foi foi Na verdade já tinha né cara Sim O que a gente fez foi agregar Algumas coisas a mais ali Assim visando A questão da qualidade E qualificação dos professores né cara Então Por exemplo A parte da carga Isso é A mesma lei que instituiu Aquele piso nacional Instituiu O chamado Um terço de oratividade Né cara Antigamente cara O professor dava aula A semana toda E ao final de semana De noite tinha que preparar As aulas Estudar Preparar as avaliações Corrigir as avaliações E Foi um entendimento Correto lá em 2011 Que Não dá para fazer um trabalho De qualidade Dessa forma né Sim Então um terço Da carga horária Do professor Da educação básica É reservado para essas atividades Né Então esse foi um avanço Que a gente conseguiu fazer É A gente hoje tem 33.33% Da carga horária dos professores Na verdade Dá um pouquinho mais até Que é reservado para essas atividades Né Então É aquilo que a gente falava né cara Explorar o trabalhador Até ele não aguentar mais Você perde a produtividade A qualidade decai né cara Sim Então você prevê Um período para que eles possam fazer isso Durante o horário de trabalho Preparar uma aula Estudar um conteúdo Atender uma família Desenvolver alguma atividade Para recuperar um aluno Que está com problemas né cara Então a gente conseguiu Avançar nesse sentido Em 2020 a gente aprovou O novo plano de carreira Aqui do Do magistério municipal né Dos professores municipais E está lá Essa conquista Lá que é um terço de hora De atividade Que já era lei há 10 anos Mas ainda não tinha sido Implementado totalmente Então hoje no município Tem essa Tem essa vantagem Digamos assim Que é um direito Não é vantagem Sim É direito né cara Sim sim Então Por exemplo O professor que trabalha 40 horas semanais Hoje no município Ele dá 34 aulas Em sala de aula E ele tem 16 dessas aulas Sem alunos Para poder Fazer o seu planejamento E trabalhar Ajuda né Mas ainda sim Ajuda É ajuda Eu sei que eu tenho Minha mãe professora Que é no município Minha irmã também Trabalha hoje no município Não é E ela é muito querida Você conhece A galera Os alunos amam ela Ela é muito querida E assim Não é Não é o ideal Cara Eu vou te dar o exemplo Dos meus professores Na universidade Quando Fiz o mestrado E tal Eu acho que lá É o inverso Eles dão Talvez um terço Da carga horária A aula E o resto Atividades de pesquisa E planejamento É muita pesquisa A nível Superior é Cara Assim A universidade É que a gente aqui Tem pouco contato Com a universidade pública E no Brasil A pesquisa científica É basicamente feita Por universidade pública Tem pouco investimento Privado em pesquisa Em desenvolvimento E A universidade Não é só um espaço De Você aprender O conhecimento Mas é um espaço De desenvolver De criar o conhecimento Então o professor universitário Ele tem esses dois caminhos Da docência E da pesquisa Então ele não só ensina O que já se sabe Como ele desenvolve A pesquisa Do que ainda não se sabe Que é o método científico Sim Aplica o método Desenvolve Aprimora e tal Obtém novos conhecimentos E daí Transfere E isso exige tempo Então é justificável Que um professor universitário Tenha mais tempo De planejamento Do que de aula Propriamente dita E é É isso aí Eu vou querer Me deixar um espaço Para ti ainda Que quiser falar mais Alguma Uma questão de ações Da A frente ali Da secretaria Ou Tu queira ainda comentar Se tiver mais alguma informação Que A minha querida não Vai ser um canal de informação Para levar isso Isso para a população de Getúlio Cara É uma experiência Eu sou muito grato Pela oportunidade Que eu tive Fiz uma pesquisa rápida Eu acho que eu sou Secretário de Educação Mais novo Que da história do município Então cara Sou muito grato Pela oportunidade Que eu tive De desenvolver esse trabalho Pela oportunidade De contribuir um pouco Ainda que minimamente Para melhorar as condições De trabalho Dos nossos professores Para tentar melhorar A nossa educação Ninguém faz nada Sozinho Fred Então Eu sou uma pessoa Muito Eu tenho muita sorte De ter uma grande equipe Do meu lado Eu digo do meu lado Porque A gente tem Eu tenho essa E cara Na nossa administração Na administração municipal A gente tem essa visão De uma hierarquia Horizontal Digamos assim Sabe Sim Ninguém está acima de ninguém Mas a gente tem funções diferentes Então Hoje a minha função É essa De chefiar a pasta Realmente Mas cara A gente faz isso Da maneira mais aberta E mais democrática possível Eu tenho a oportunidade A sorte de ter uma grande equipe Pessoas muito comprometidas Do meu lado Grandes profissionais Pessoas técnicas E muito responsáveis E cara Para mim É um privilégio Eu sou uma pessoa Muito privilegiada E ter essa oportunidade De poder desenvolver Esse trabalho De poder aprender também Porque Na minha idade Para mim É mais um aprendizado Talvez uma outra faculdade A oportunidade De fazer parte Dessa história E tal De poder Contribuir um pouquinho Com as coisas Que eu aprendi Na minha caminhada Como professor E como acadêmico Talvez Como estudante Então Cara Aqui no nosso município O que dizer A gente tem As critérias de educação Hoje tem mais de 200 professores Somando outros profissionais Auxiliares Nós somos quase 300 profissionais Então é uma grande empresa Empresa de grande porte Do setor público Não é do setor privado Tem outros desafios Por ser uma empresa pública Mas tenho essa honra E essa alegria E agradeço Pela oportunidade De chefiar Agora me permitam A empresa mais importante Desse município Que é a empresa Que vai gerar o futuro Do nosso município Que é a educação Com certeza É um período passageiro É assim que tem que ser A democracia exige Essa rotatividade De poder Essa transição Essa mudança Isso é necessário Para que venham Novas ideias Novos pensamentos Para que outras pessoas Também possam colocar O seu tijolinho Nessa construção E assim Cara, sou muito privilegiado A gente passou Por um período Muito difícil Pós pandemia No mundo inteiro Foi complicado Mas a educação Foi muito impactada Pela pandemia Do dia para a noite A gente teve que repensar Tudo Refazer tudo Eu digo a gente Mas na verdade Quem teve que repensar E refazer tudo Foram os professores Para a gente Teve um certo acúmulo De trabalho De processos Que a gente precisou Repensar e reformular Mas para quem estava Lá na frente Da batalha Lá no chão De sala de aula É que Realmente teve que Fazer a coisa Girar e a coisa Acontecer E assim Não foi fácil Não está sendo fácil Tua família Tem professores Eu acho que Tu pode ver Bem de perto Trabalhando mais Do que estivesse Em sala de aula Muito mais Muito mais Porque quando a gente Tem um horário Um horário fixo Que era o horário De entrada e saída A nossa responsabilidade Acaba quando assina o ponto Né cara Sim E quando a gente Não tem um horário fixo Ainda teoricamente Né Claro Claro Porque em casa Sempre tem Não tem quem Não perde Um tempinho No final de semana Ainda para Para fazer alguma coisa E resolver e tal Mas cara Que quem gosta Que quem gosta Vive isso Exatamente Entende Então tipo Eu vejo Eu vejo Não pode Eu vejo Quando minha namorada Trabalha na pai Ela gosta Então tipo Às vezes Um final de semana Ela está fazendo Alguma coisa lá E a noite Enfim Está sempre Faz por amor Também Exatamente E cara Quem não tem amor Pela educação Não fica muito tempo Não fica muito tempo Porque é difícil É muito É muito trabalhoso É muita responsabilidade Né cara As pessoas falam Para mim Pô secretário Responsabilidade Isso e aquilo Tem cara Tem muitas responsabilidades Inclusive legais Né cara É gerir um orçamento De dinheiro público Né cara Isso é muita responsabilidade Porque tu não está Mexendo com o teu dinheiro Né O teu dinheiro faz o que tu quiser Né cara Sim Agora o dinheiro dos outros Né Então é uma responsa Só que cara Nenhuma responsabilidade É maior Do que ter lá Trinta vidas Que dependem Do teu trabalho Sim E que o teu O teu trabalho Vai impactar diretamente Na vida dessas pessoas Né cara Formar caráter Né Cara Então assim Ano passado Foi esse grande desafio Né cara É Eu assumi em janeiro E em março Veio a pandemia Aí a gente Cara Todo mundo se Se descobri Redescobrindo e tal E aí Quando a gente estava Pensando Poxa Foi um ano difícil Mas agora A gente vai dar uma respirada Vai pegar um fôlego Para ano que vem Voltar A pandemia Vai melhorar E tal Veio a enxurrada Né cara Meu Nem fala Veio a enxurrada Cara E para nós ali Foi devastador Né cara A enxurrada aqui Cara Dos nossos seis centros De educação infantil Aqui do centro Da área urbana Quatro foram atingidos Quatro foram atingidos E dois desses quatro Foram destruídos Né cara Sim Destruídos Então Cara Só o Don Quixote Aqui do centro Prejuízo estimado De mais de um milhão Entende Sim Então Somando os quatro Ali cara O prejuízo que a gente estima Foi de dois milhões de reais Isso aí é dez por cento Do orçamento Que a gente tem Para trabalhar anualmente Tá Então cara Voltar esse ano No pós pandemia Pós enxurrada Com todas as despesas anuais Que você tem para gerir E com dez por cento Do teu orçamento queimado De prejuízo Sim E ter que reconstruir isso tudo Enquanto o ano acontece Enquanto a volta As aulas presencial acontece Que foi um outro processo Né Desse de retorno Sim E tudo isso aconteceu Cara Pela dedicação Pelo comprometimento Pelo trabalho dos professores Então cara É Por isso que eu digo Que eu sou realmente Privilegiado Porque o nosso grupo De professores aqui Cara É diferenciado Cara A gente tem Eu não estou falando Com demagogia Não é da boca para fora Cara Eu estou falando isso Porque cara No dia Dezoito de fevereiro Se eu não me engano Quando retornou as aulas Foi ali em meados de fevereiro Cara Estava todo mundo trabalhando Cara Do jeito que dava Fazendo o melhor que podia E ainda estão Sabe Sim Porque é diferente Né cara É uma empresa É privada Né cara O cara abre a gaveta Puxa o dinheiro E compra Né cara Sim Na empresa pública Não é assim Né Em geral as pessoas Associam muito Essa morosidade Do serviço público Com ineficiência Né Sim A desvantagem Claro que essa demora Às vezes para as coisas Acontecer E a vantagem É a segurança A segurança As pessoas O contribuinte Saber que o dinheiro Está sendo controlado Sim E então cara A gente voltou A trabalhar E tal Se eu disser Que a gente voltou Com todas as condições Para dar Fazer um bom trabalho É mentira Sim Né Então a gente está Reconstruindo Muitas coisas ainda Né cara E tentando fazer De uma maneira mais rápida Dentro das nossas possibilidades Só que cara A gente não consegue fazer tudo E no entanto Quem está fazendo a coisa acontecer E quem retomou o ano letivo E está trabalhando E está fazendo A máquina girar São os profissionais São os professores São os auxiliares Serviços gerais Que Cara Isso é um negócio Muito legal Que eu tenho que fazer Um agradecimento público Aqui cara A gente Retornou as aulas Presentes Semipresentes De forma semipresencial Esse ano Agora de forma presencial E a gente tinha muito medo Cara Que a escola se transformasse Num ponto de De contágio Da covid Né Sim Cara A gente tem 2.500 crianças Matriculadas Hoje na rede municipal Tem mais de 200 professores Além dos outros profissionais E tal E a gente não teve Nenhum caso registrado De internação Nem de aluno Nem de professor Durante a covid Cara E Boa parte Se não muita parte Do Desse mérito Né cara Não é nosso São dos auxiliares Serviços gerais Dos professores Que cumpriram as regras Lá de distanciamento Protocolos E a galera da limpeza Que estava lá Para higienizar tudo Para deixar tudo seguro Tudo tranquilo Para todo mundo poder trabalhar Sem medo de Porra Ser contaminado Né Sim E cara Para nós Foi um orgulho grande Né Foi uma conquista Assim A gente ter voltado Recuperado esse tempo perdido Esse prejuízo Que foi um prejuízo Para a educação E sem Com um local seguro Para todo mundo Conviver Né cara Isso foi muito legal Assim né E cara Desafio grande Mas Quando a gente tem Uma equipe comprometida Que pega junto E faz a coisa acontecer A coisa fica um pouco Mais tranquila Né cara Sim E cara É isso aí Bola para frente Muita coisa difícil Aconteceu Mas a gente agora Também Olha para o futuro Com muita esperança A gente voltou Presencialmente Agora A pandemia Estabilizou E recuou É a pandemia Também aconteceu Para a gente repensar Muita coisa Muita coisa Na vida Sim Tudo Prioridades Enfim né Cara Novas formas De Balançou muito E assim No caso da educação Cara A gente tem um projeto Muito bacana aqui Que é a Educação 4 e 5.0 Que a gente está trazendo Para o município É uma questão assim De mudar a cultura Do ambiente escolar E tal E um dos pilares Desse projeto Aí cara É justamente A gente derrubar Os muros da escola Para a sociedade E no sentido De que Se Se daqui a um ano Meio ano Alguns meses Acontecer uma nova pandemia Uma nova variante E a gente precisar Suspender as aulas As coisas vão ser Muito mais tranquilas Né Resumidamente Cara A criança O aluno O estudante Quando a gente terminar Esse processo De formação Dos profissionais Vai ter a escola Cara Na palma da mão dele A escola vai acompanhar Ele Onde ele estiver Através de um smartphone Através de um computador Né E uma escola É uma escola mais conectada No sentido tecnológico Mas no sentido Também da realidade A escola hoje tem que ser Mais atraente Para as crianças Né A escola precisa falar A linguagem que as crianças Falam Que os jovens falam Então a gente não pode fugir A gente não pode fugir disso Né E cara Parte desse processo Está sendo Esse projeto Que a gente trouxe Para cá E tal E cara Uma Na educação Um aspecto positivo Dessa pandemia Se é que a gente pode falar Que teve alguma coisa positiva Foi esse Esse pulo do gato De trazer a tecnologia Para dentro da sala de aula Sim Porque todo mundo Teve que fazer isso Cara Cara Aquele professor Mais distante Da tecnologia Dos recursos Ali e tal Mais avesso a isso Não teve outra opção Cara Ele teve que trazer A aula virtual A aula remota Esses recursos Para a aula dele Para conseguir trabalhar E isso não vai mais sair Tá Sim Então Na educação Se a gente pode falar De alguma coisa positiva Foi essa Vinda Da tecnologia Para dentro da escola E que não vai mais sair Então A gente Cara A gente estima assim Que essa transformação Da escola Tradicional Para uma escola Com recursos Com essas inovações Todas Que deveria acontecer Em torno de uma década Aconteceu em um ano Sim Esse processo Já estava acontecendo Mas muito morosamente A escola historicamente É um ambiente Muito conservador Sim Há 100 anos atrás Cara Se você fizer uma viagem No tempo E for visitar O nosso país Aqui há 100 anos atrás Qualquer lugar do mundo Tudo vai ser diferente Menos a sala de aula A sala de aula Vai ser O quadro lá na frente Os alunos sentados O professor lá na frente Pouca coisa mudou E essa pandemia Acelerou isso Então hoje A gente caminha Para um Eu sempre digo A gente vai terminar Essa história toda De pandemia Na educação Melhor do que a gente Começou Então Se tem um aspecto Positivo Foi esse Sim Mas que dá trabalho Dá Sim Com certeza Então a gente Queria agradecer Mais uma vez A ter cedido o tempo Para Vim bater um papo E também trazer Essa informação Para Para a população E Mostrar Um pouco mais Do que está acontecendo Dentro da Dentro da Prefeitura E principalmente Dentro da Educação em si Como tu falou ali Foi bem Durante essa pandemia Foi muito afetado Os professores aí Tiveram que Rebolar bastante Eles tinham Rebolar Rebolar E E é isso aí Quer deixar uma mensagem Para O pessoal que está assistindo Ali Ou A Dizendo um Aqui do meu lado Eu não entendi o que aconteceu E a dia da skin Quiser mandar um recado aí Para a Tavai Que ela está assistindo Cara Quero agradecer Primeiramente A oportunidade De trocar essa ideia Com vocês Bater esse papo legal Com vocês Obrigado para vocês dois Parabéns pela iniciativa Por tomar essa frente Eu acho Sensacional Vocês Terem saído na frente Com essa onda De podcast Mas cara Para nós Aqui É uma oportunidade Legal Para a gente conhecer Pessoas interessantes Aqui da nossa região Talvez É uma forma De trocar uma ideia Com pessoas Que a gente não conhece Não teria essa oportunidade Então vocês Têm esse mérito Parabéns para vocês Desejo muita sorte Nessa caminhada E cara Se eu puder Deixar uma mensagem Seria Termine de assistir Esse podcast E vai ler um livro Que a educação Não é só para a criança Que está na escola É para todo mundo Show de bola É isso aí então Valeu pessoal Valeu Este podcast Foi editado Por Panda Podcasts E Multimídia E